Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é pra você que acabou de instalar o Lightroom, começou a usar agora e toda vez que você coloca um pendrive, um CD ou até um aprendiz celular que tem memória de massa ele acaba abrindo e nem sempre você quer mexer as fotos, fazer as edições no programa então pra que isso não aconteça é muito fácil, é só você abrir o programa do Lightroom e editar o botão preferências ou simplesmente Ctrl mais, o atalho eu abro uma nova janela, nela aqui provavelmente mostrar caixa de diálogo de importação quando o arquivo de memória foi detectado, possivelmente isso aqui está marcado no seu computador então você desmarca e vai lá embaixo e dá um ok feito isso, pronto, o software não vai mais abrir quando você colocar um pendrive ou um dispositivo de CD, enfim, um pouquinho de dispositivo de massa tá jóia pessoal? Espero que tenham gostado da dica quem gostou, por favor, dá um joinha no vídeo assina o nosso canal que a gente tem que estar publicando bastante dicas interessantes sobre os mais diversos assuntos tá jóia pessoal? Abraço e até a próxima tchau